olá amigos mais uma vez aqui na laje gente mostrar pra vocês o resultado aqui da última florada gente que abriu 23 flores num dia 24 na outra depois abriu mais uma assim tudo em coisa de três dias a gente olha aí ó gente a de polpa branca olha que maravilha não perdi uma flor gente graças a deus a minha espitaia que são totalmente auto polinizável claro que eu fiz a polinização não é polinização cruzada não sei quem viu o vídeo da última florada tá ligado que eu peguei o polio misturei o polio da branca com a polpa branca com a de polpa vermelha botei tudo no copinho só e saí polinizando né gente olha aí gente ó fruto tá com uma semana gente ó é sinal que vai crescer bem pode ver que com uma semana tá desse jeito aqui ó é sinal que vai crescer bem ó só aqui tem na faixa aqui de uns lá de baixo também tem ó tem na faixa aqui de uns 15 a 20 frutos gente aqui também tem mais ó aqui também tem mais gente tá madurando quem vem seguindo meu canal aí sabe que eu fui que eu fiz a polinização do pólen ficou na geladeira por sete dias se não me engano sete dias né a outra também já tá madurando eu vou tá mostrando vocês aí a gente essa daqui também abriu naquele mesmo dia aqui ó gente essa daqui é a golden amarela sem espinho a gente tá bonita pelo jeito vai desenvolver legal aqui ó gente o outro aqui ó gente esse galho murchar assim quando ela pitar ela nova agora essa daqui tá com menos de um ano deu uma fruta ela murcha assim mesmo gente ó a fruta tá sugando todo toda a seiva da planta isso é normal ela está murchando até embaixo até no enxergo dela aqui está murchando isso é normal mas assim que o fruto amadurecer mais uns 15 dias ela volta ao normal e se Deus quiser ela vai dar mais flor aqui ó gente mais uma da a golden amarela sem espinho outra lá embaixo vida vermelha e aí vamos gente aqui ó essa daqui também é da golden amarela sem espinho também não tá muito grande não gente mas tá legal outra ali essa daqui gente inclusive nem abri a flor não abriu acho que ela não tem força para abrir mas aí eu forcei a abertura dela e polinizei acho que pegou vai dar um fruto menor mas se não tivesse pegado já tinha caído né gente então tá aqui ó aí ó mais pitai aí ó todas essas daqui abriu uma semana atrás sete a oito dias atrás gente olha como é que tá aí tá bonito aquela ali gente ó também foi a que eu polinizei aqui eu polinizei também com polin da o pole da sete dias na geladeira tá aí amadurecendo show de bola então graças a deus eu não tô perdendo aqui a gente perde flor quando ela não abre gente quando acontece dela abortar e antes de abrir aí sim aí você fica sem sem o fruto mas abriu polinizei e às vezes mesmo sem polinizar não perco mais fruto muito difícil tem sempre um inseto zinho aí para polinizar para gente aí gente mas tá bonito aqui ó dessa vez vai madurar mais ou menos 50 a 70 frutos de uma vez só gente olha aí como é que tá bonito carregadinho aqui é amarela com espinho tá aí mas os três meses ela madurece então tá aí show de bola essa daqui é a outra branca que eu tenho aqui do lado de cá também muito bonita bastante fruto a todo lado com sete dias o fruto tá bem desenvolvido então tá aí show de bola a gente é mostrar para vocês aí o resultado da última floração tá aí a resultado gente é vocês verem que a minha espitaia aqui são auto polinizar são auto produtiva produz muito graças a deus apesar de estar em vaso né gente apesar de estar em tudo em vaso aí eu tenho uma produção legal aí eu devo chegar aí essa temporada deve chegar aí uns eu tava fazendo um cálculo de 500 frutos mas provavelmente eu devo chegar aí uns 700 frutos aqui só aqui na laje fora algumas que já tá dando lá no terreno graças a deus já começou a produzir então é isso aí gente quem quiser participar do nosso grupo do whatsapp deixa o número aqui nos comentários do vídeo quem tiver alguma dúvida quem tiver querendo saber alguma coisa sobre pitaia faz a pergunta aqui nos comentários que eu vou tentar responder gente porque o que eu não sei responder eu vou atrás eu vou atrás tem um monte de colega aí produtores aí um monte de colega colecionadores às vezes eu não sei mesmo responder a dúvida do amigo mas aí eu falo com ele aguardo um tempinho vou procurar a resposta e depois eu passo a resposta essa é a minha minha ideia aqui a minha ideia tá ajudando meus amigos em tudo em tudo quanto é dúvida que tiver então está aqui para isso ok galera e por mais que não é inscrito no canal gente se inscreva aí dá um like aí gente que ajuda muito e compartilhe com todo mundo aí gente compartilhe com os amigos aí que ajuda a gente demais ok galera um abraço aí até mais